Rapaziada, estamos aqui em São Paulo hoje, no que era o Nike Football Studio, na época da Copa do Mundo. Hoje eles se transformaram na casa Phantom Vision. Pra quem não conhece, é a nova chuteira da Nike, é o novo silo, que nada mais nada menos que Felipe Coutinho, Kevin Legrini e outros craques mundo afora vão usar, mano. Essa é a chuteira pra aquele cara que define o jogo, que é preciso. É a chuteira da chapada do Coutinho, irmão. Nesse evento aqui, mano, a gente vai participar de desafios de precisão. Nós vamos aqui ver como é que é a chuteira branca, a chuteira preta também, que é uma edição limitadíssima, que só vieram 20 e poucos pares aqui pro Brasil. Então, mano, presta atenção aí que daqui a pouco vai chegar um moleque Coutinho, irmão. Coutinho que tá logo ali, ó, dá uma filmada ali, entendeu? Ó o Coutinho ali, ó. Daqui a pouquinho ele tá aí e nós vamos aqui gravar essa belezinha Nike Phantom Vision. Vamos que vamos pra cima, valeu! Então, rapaziada, estamos aqui para a nossa vida da nova chuteira da Nike. E nesta casa que já conhecemos muito bem, está muito mais foda ainda. Vou virar, é o seguinte, pra gente entrar, existe uma senha, senão a gente não entra na parada. É, eu já falei, Pepe, já tirei a vela, e só umas mais velhas vão entender. E não abriu ainda. Acho que deu mesmo. Eita, pô, ele nem batido abriu. Um novo nível de precisão. Eita, pô, ele nem batido abriu. 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 é difícil de colocar só que essa daqui é o contrário das mercurial que acho que ela olha como ela expande a linha de fusona pra caramba Cara, mas ele cansa pra caramba, mas a chuteira, a textura, ela dá um derraco ali, você sente A bola, velho, no pé, na parte de cima, é muito boa a textura, muito boa Tá cansado, hein, pai? Dois minutos, cheque, ó Não pode ser que eu acertei minha previsão, né? Total de zero Fim de mais um evento aqui, dessa vez viemos no lançamento do novo Silo da Nike, a nova chuteira, maravilhosa A Nike é bonita, né? Phantom Vision, moleque É a chuteira da precisão, é a chuteira do Carreira Blue Winnie, que joga pra caramba na Copa Foda o que é bonita pra caramba, mano O Sarsel Crunch é bonitinho É no máximo arrumadinha ela Ou ele Ou ele é a Ou ela é Hoje em dia é a gravança Use o antigo que você quiser Apenas uns 5 pares vieram aqui ao Brasil, então corra atrás da sua logo Nas Nike Store, mano Vai fazer diferença no seu futebol O seu estilo aí Porque mano Você vai unir a beleza com o aparelho da chuteira Só não saia com a chuteira, por favor Porque quando eu vejo o Nego com a de calçadinha e chuteira me dá vontade Mas se bem que você aqui no mundo não tira e tal É a corrida mesmo É muito bonita Mas vai jogar bola A chuteira foi feita pra jogar bola Eu nunca vi ninguém jogar de bota, por exemplo, futebol Nego não joga de bota Joga de chapéu, joga de cinto Se bem que tem uso e chuta de um direito pra estar É, botina, mas não sai de calçadinha Não, não, não Enfim Compre a sua em NikeStore.com.br Ou nas NikeStores físicas também E é isso Muito obrigado a Nike pelo convite Muito obrigado a Nike também por nos tratar sempre muito bem Maravilhosamente bem aqui também Estamos juntos É isso rapaziada Até a próxima Eu vou faturar a gente com o Phantom Vision aqui em 2010 Estamos juntos Tchau Tchau